E aí, gente, era nem science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o básico de computação quântica. Eu falei sobre esse tema em inúmeros episódios de podcast, de vídeo comum, já há mais de dois anos no canal. O foco aqui é que ele dá uma introdução leve, mas com coisas também que eu me interesso mais, né? Então, isso aqui não é uma introdução básica do básico apenas. Os pontos principais que eu acho mais interessantes, se você quer entender o que é computação quântica de fato e para que serve, né? Embora a gente não vai muito para as aplicações aqui, né? Mas no geral é um apanhado do que é os pontos principais. Porém, se você quiser ir a outros detalhes que eu não vou falar aqui, tem outros episódios que explicam mais. Tem, por exemplo, tem um episódio no próprio podcast que fala sobre a história da computação quântica. Só sai para baixo no feed do YouTube. Tem um que fala sobre quantum money, que também tem a ver com a história da computação quântica. Enfim, outros temas, gente. Vamos começar aqui, né? Os livros que eu recomendo aqui foram os que eu li, né? Eu sei que tem livros que são até mais conhecidos que esses. Eu creio que mais conhecido é do Nielsen e do Schwank. Então, tem muitos livros que provavelmente são mais vendidos do que esses. Mas eu vou recomendar os que eu acho bom, os que eu li e gostei. E que eu acho que, obviamente, se você nunca ouviu falar, por exemplo, de álgebra linear, nunca fez um curso básico de computação quântica, alguns desses livros podem ser antigamente dadores e difíceis, né? Se você nunca ouviu o artigo no tema. Então, eu recomendo, eu vou deixar na descrição, cursos que eu já citei em outro vídeo, sobre computação quântica, para o que você aprende do início, né? Obviamente, você precisa fazer cursos de álgebra linear. E tem, tipo, no YouTube, tem no Curseira, no edx.org, tem no Udacity, que são plataformas de cursos que universidades colocam cursos lá para você. Você pode fazer de graça, para você ter o certificado, você tem que pagar, obviamente. É, todos para você ter o certificado é pago. E fazer as provas também, mas, no geral, você consegue aprender. De graça, no geral, pelo menos via as aulas. Enfim. Esse daqui é o melhor, na minha opinião, sobre computação quântica. Esse daqui, do Feynman, eu digo que ele é importante. Ele tem mais coisas que o artigo do Feynman no tema. Que eu já falei no episódio da história da computação quântica. Mas esse do Scott Sherry é o mais interessante. Ah, pera. Eu acho que eu fico... Vamos arrumar aqui. Vamos tirar esse errinho aqui. Pronto. Vamos ficar com o erro aqui, né? Outros três livros que eu recomendo é o Quantum Mechanics, do Theoretical Minion. Que é o melhor, na minha opinião, do Leandro Susskind, do Feynman. Leandro Susskind, principalmente, tem uma didática muito boa. Eu também me recomendo, se você quer ver aulas sobre física quântica, no geral, algo básico, depois de ler o livro, eu recomendo as palestras do Leandro Susskind, também chamado de Theoretical Minion, em física quântica. E eu deixei na descrição, né? Eu fiz há um tempo atrás, e pra mim, foi muito bom. Tem o do David Wifts, que é um livro padrão antigo, e tem o mais recente, do Pini e do Skinner. Aí você pode falar, mas, pô, esses livros têm a ver com física quântica, e não com computação quântica. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, fazendo cursos nesse tema, é que ciência física quântica, embora não seja estritamente necessário, mas sem você estudar um básico de física quântica, você não vai entender nem a notação, nem o que está acontecendo nos temas. Ah, o professor falou, não, mas você não precisa manjar física quântica. Na prática, você precisa, porque fica muito, pelo menos pra mim, fica muito mais difícil você, por exemplo, entender o que esses livros dizem, sem você saber física quântica. Eu também recomendo cursos. Tem bons cursos no edx.org, por exemplo, nesse tema, vou deixar na descrição. No e-curseira também. Enfim. Artigos úteis, né? Na verdade, eu quis fazer esse vídeo, porque eu estava lendo o artigo do do Quanto Informational Theory, do Bennett e do Shor, que são caras extremamente importantes nesse tema. Eles fundaram o tema com outros autores. E esse aqui é uma tédia de doutorado que eu estou terminando ainda. Estou quase na metade do Michael Aaron Nielsen, né? Que é o cara que escreveu o livro com o Schwang posteriormente, né? Um livro muito de idade, por sinal. Muito bem escrito. Um livro não, não é uma tédia de doutorado. Vamos lá. Primeiro, a gente representa a informação que a gente chama de qubits, né? Zeros e uns. O que é chamado de esfera de bloco. Lembro até de... Eu dava aula de informática, né? Lembro que a primeira aula de informática de todas, eu falava sobre informática básica, né? Era para crianças e para adolescentes. as vezes eu citava no fim futuro por uns 5 minutos, né? Da computação, né? Pessoas que não sabiam nada ainda. E eu falava, eu desenhava na lousa esse gráfico aqui, né? Que é a esfera de bloco. Então, você tem aqui a representação binária de zeros e uns. E você tem o estado de superposição de partículas na física. E você tem estados que permeiam uma possibilidade maior de transições na computação clássica. Na computação clássica, quando você tem os seus transistors, ele pode ser ou zero ou um. ligado ou desligado. No caso da computação quântica, você tem uma coisa chamada superposição de partículas. As partículas que você usa na computação, fótons, por exemplo, elétrons, eles têm uma coisa chamada spin, que eu já vou falar mais para frente. E a rotação dessas partículas. Mais para frente vai ficar claro, mas, por exemplo, algumas partículas tem um spin que ele pode ser representado como para cima e para baixo. Então, quando eles estão em entrelaçamento quântico duas partículas A e B, que é uma forma de ligação entre elas, quando você mede a partícula A, vamos supor que ela está para baixo, a B vai estar para cima e vice-versa. Se eu vou estar para cima, eu vou estar para baixo, enfim. Se você ter qubits, partículas que podem ser representadas, por exemplo, um vetor da esquerda para a direita, que é o spin, a rotação dela, sempre vai ser ao contrário. Então, você pode representar a fase de onda de partículas em zeros e ondas, porque é tudo ortogonal, tudo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se você ter rotações de outros ângulos, você pode ser para a direita, para a esquerda, enfim, assim por diante. A gente tem aqui rotações dentro de uma esfera, tem as propriedades normais de uma esfera. A gente define as rotações usando seno e cosseno, que a gente pode também analisar uma função que a gente chama de Hamiltoniano, que é a soma de todos os estados desse sistema. A forma mais básica é o cosseno de theta, que é esse ângulo aqui. Pensa no ângulo dessa forma, assim, pode ser para vários lados aqui. E lembrando que se letra aí na questão de números complexos, tudo tem a ver com representar rotações nesse contexto. Vai ficar claro posteriormente como isso funciona na prática. E esse fio também é um ângulo aqui, dessa forma aqui, horizontal, aqui na vertical. Você achar pontos que os seus qubits vão ser medidos ao longo do tempo. Lembrando que tudo isso daqui são rotações que ocorrem nesse contexto. O que é uma síndrome de complexos? Para você representar essa fase aqui em vários ângulos, você usa números complexos para você representar por exemplo, uma posição está aqui e você quer representar aqui. Vai ser menos i, por exemplo. Você tem números complexos que tem a ver pelo menos com a forma que eu aprendi, principalmente a aplicação mais prática. Você tem que entender como as rotações acontecem num contexto geométrico, principalmente, na minha opinião, matricial. Prometo que vai ficar mais fácil com o tempo. aqui a gente tem uma das formas de representar essas rotações que a gente chama das matrizes de Pauli. A gente tem aqui tudo na física cacôndica que tem a ver com matrizes, desde caras como Heisenberg, Max Born, enfim. E, de novo, são representações que têm uma interpretação geométrica de uma esfera dos ângulos que você quer que o sistema vai ser medido. Por que que é uma esfera? Porque o spin das partículas eles se comportam de forma esférica, eles podem ser representados de forma esférica. Então, você quer medir a fase de amplitude das partículas onde elas estão, né? Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a gente não consegue saber o momento e a posição da partícula no mesmo tempo. Mas, no fim, é isso, né? Essas são as bases matriciais chamadas de matrizes de Pauli para rotações nesse contexto. Então, pensa sempre em rotações em uma esfera. Isso aqui é o que você vai usar para representar essas rotações. Para você fazer aplicações computacionais, né? Lembrando que elas, representadas dessa forma, se comutam, né? Elas se são invariantes entre si. Então, a gente tem uma identidade quando a gente tem essa expressão aqui delas. tem a tabela de Kelly. Por exemplo, elas consigo mesma, né? As matrizes específicas, lembrando que cada um desses sigma x, sigma y é um tipo de matriz. Elas consigo mesma, me representam uma identidade, ela mesma. Aqui são a maioria das portas lógicas que você aprende. Por exemplo, eu lembro de um livro que eu pedi até para minha mãe comprar quando eu estava no ensino médio ainda. Nem tinha 18 anos ainda. Uns 15, 16 anos. Sobre... Computação básica, na época. Uns muitos anos atrás. E aí, eu lembro que tinha... Ficava, né? A porta notch, porta end. Aqui a gente tem coisas assim, mas um pouquinho mais complexo, né? Então, aqui é as matrizes de poly. Outra matriz que ela é chamada de Hadamard Gate. Face Gate. T Gate que é P sobre 8. Mas pode falar eu tenho que decorar essas coisas. Sim. Por isso, você sempre pode usar cola, né? Para você entender qual base matricial é. E quando a gente for para a parte de programação vai ficar bem mais fácil. Mas eu acredito que é importante porque esses símbolos são importantes na parte de programação. Motação quântica, né? Então, não fica assustado com o que a gente está vendo. é mais simples do que parece. A gente quer representar apenas as rotações nesse contexto. Não é difícil. Essa é uma C-Not Ctrl-Not nesse contexto que é representada dessa forma. Esses símbolos são importantes, você vai ver. A forma matricial é assim. Um Ctrl-Z Swap Gate e uma Toffoli Gate. todas as operações que são usadas para fazer computações nesse contexto. Vamos para a parte de partículas agora. O que são os spins e as rotações? É um spin de sobre 2. Por exemplo, eu já vou explicar posteriormente, mas cada tipo de partícula tem spins diferentes. Mas esses spins são representados dessa forma. o contexto da esfera de Bloch, por exemplo. É uma forma geométrica tridimensional da forma que esse spin acontece. É assim que se comporta as partículas, como fótons, por exemplo. Fêmeos, enfim. É tipo de partícula. Aqui é um outro tipo de spin que pode ter vários spins diferentes. Aqui a gente tem um spin que é unilateral. Aqui a gente tem vários spins diferentes, mas sempre que você vai medir as partículas em interlaçamento quântico e você vai dar o contrário. Essa parte muito importante da computação quântica que quem descobriu foi o Stephen Wiesner num paper chamado Conjugate Coding que ele disse que a fase de onda de partículas pode representar zeros e uns porque as fases são ortogonais. Sempre dá o contrário. Quando você mede uma coda sempre dá o contrário. Então, você vai ver uma fase de onda que eu não vou mostrar aqui, mas você pode representá-la com zeros e uns. e por isso dá para fazer computação. No outro padrão de partículas a gente tem os quarks, os leptons e os bósons. Tem gente aqui o fóton, o glú, eu que ligo os quarks que eu vou mostrar a ter imagem posteriormente. Os quarks que formam os elétrons, por exemplo, os nêutrons, enfim, eles formam todas as partículas na verdade. São as partículas fundamentais que tem uns tipos como up, top, charm, down, straight, boro. E por causa de na parte de hardware, normalmente pode ser usado fótons e elétrons para você fazer coisas na computação lândica. Você usa eles como base para fazer os qubits, o que a gente chama de qubits. Então, as rotações deles são diferentes, aqui a gente tem uma rotação de 1, aqui é o de 1 sobre 2, enfim, que é o chamado spin, aqui é a carga, massa, mas o que importa é o spin, que é 1 sobre 2 desses aqui, e aqui é 1. esquece o Higgs boson que não faz diferença aqui. Uma forma mais estendida, entre aspas, de desses dos fêmeos dos antipartículas, a deletron, por exemplo, a pósitron, tem uma palestra muito interessante, eu não pus livro aqui, mas eu fiz uma resenha no Instagram, vou deixar na descrição, caso você queira ler, numa palestra do Richard Feynman sobre a necessidade da existência dos do antimatéria, então mesmo os quarks tem antimatéria relacionada a eles, no modelo padrão atual de partículas, o eletro tem o pósitron, o antimu, o antital, e assim sucessivamente, o w boson também tem o antiboson aqui, no caso o fóton, eu não tenho, por exemplo, antipartícula, porque ela é antipartícula dela mesma, assim as outras também, nesse caso aqui, elas necessariamente precisam, principalmente o princípio da exclusão de póli é importante nesse contexto, eu tô me lembrando bem, às vezes eu esqueço as coisas, né, isso é sempre bom anotar, né, porque às vezes eu tô falando aqui e esqueço, na supersimetria, que é uma questão teórica, tá, a supersimetria, o supersímetro, que é uma teoria na física muito conhecida, ela não é provada, né, eu tô citando aqui porque ela existe, e eu creio que é relevante a minha necessidade, a gente tem as partículas, as antipartículas do modelo padrão físico, a gente teria partículas simétricas que são relacionadas às partículas padronizadas, padrões, né, por exemplo, por causa dos quarks, a gente tem o stop quark, esse bóron, s tal, só onde se não é, não é, essa aqui, s neutrino, o charm, isso teria o charm, s quark, assim sucessivamente, né, s mil, o elétron, seria chamado de electron, e neutrino de s neutrino, e assim sucessivamente, você vê aqui também que tem a, uma, uma, uma partícula teórica, né, que seria os gravitons, que, no caso, seria, teoricamente, né, uma forma de quantum gravity, né, gravidade quântica, que seria, tentar achar, a constante relacionada, como separar a gravidade, em sessões, assim como a constante de Planck, né, no caso, isso daqui não é provado ainda, empiricamente, né, ela é apenas, teórica, assim como a própria, toda a supersimetria, assim como a teoria das cordas também, enfim, é tudo teórico nesse contexto, os glúgons, né, que ligam os quarks, seriam os glúinos, enfim, seriam, meio que, não antipartículas necessariamente, mas, são, é, partículas simétricas umas às outras, né, porém, até o título dessa, da imagem que eu tô usando, fala sobre, quanto a essa, a supersimetria foi a maior falha, de previsão, enfim, no momento, ela, não, foi bem sucedida ainda, por enquanto, né, mas é importante apenas citar, então, uma forma mais simples, o modelo do quark padrão, deixa eu só ver se tá, gravando, tá gravando, é, é que o, a gente tem aqui o eletron, né, seguindo aí os princípios da escolha de Pauli, a gente tem aqui o próton e o nêutron, que são feitos de quarks, aqui, por exemplo, nessa imagem, nessa ilustração, né, aqui com, dois up quarks, um down quark, enfim, assim, assim, uma coisa que não tá aqui, é uma característica RGB, que colocaram relacionada a cargas dos quarks, né, que, é, literalmente, vermelho, azul e verde, né, eu lembro de um livro, do livro do Feynman, do Richard Feynman, onde ele critica, essa questão, né, por que que, esse padrão RGB, é pra descrever a carga, pro fundo de tudo, na verdade, mas, também tem a questão RGB, que chama de, crono, é, eletrodynamic, se não me engano, mas, enfim, em resumo, os quarks, formam, pótons e nêutrons, todas as partículas, que a gente tem, são chamadas, são, feitas por quarks, pelo menos, teoricamente, o que a gente acha, e a gente tem o glue, que é uma força forte, também, que solta pions, nesse processo, que liga, essa, teoricamente, esses, esses quarks, aí tem teorias, de que tem uma partícula, uma partícula mais fundamental, que o quark, mas medir o quark, já é difícil, em laboratório, quanto mais, é, quanto mais, é, algo menor, enfim, a questão é, eu vou até deixar um livro, dois livros, sobre, teoria, de partículas, né, na física, na física de partículas, pra, se você quiser saber mais, sobre o tema, então, esses são os gluons, então, eles ligam os quarks, de certa forma, essa é a forma, nos diagramas de Feynman, a gente tem, o elétron, e um prósitron, e, a formação de um glue, desse lado, né, aqui, são os quarks, e tal, tem essa, interação, entre, esses dois lados, pra formar, o glue, né, no contexto, da teoria das cordas, que também é teórica, assim como, supersimetria, ela não é tão bem sucedida, né, tem bons pesquisadores, por exemplo, Eduardo Witt, tem outros pesquisadores, do tempo, porém, ela não é, ainda, conclusiva, se realmente é verdade, o que ela propõe, que os quarks, são feitos de, entre aspas, cordas, vibracionais, vibranions, e dimensões, que, elas são a base, de todo o universo, todas as partículas, porém, essa teoria, ainda não é, bem validada, tem muitas críticas, na verdade, da teoria, da prova dela, que as vezes, você pode sim, teoricamente, falar das coisas, mas, nem sempre, por exemplo, a teoria de Einstein, foi bem sucedida, porque ela foi provada, empiricamente, através de experimentos, mas a teoria das cordas, ela tem uma teoria, muito bonita, muito bem feita, muitos livros, e artigos escritos, porém, ela não é validada, estou mostrando aqui, porque também, ela, é importante, nesse contexto, né, quem sabe, poderia estar, até a ver com espinas, partículas, enfim, não importa, aqui são as representações, as representações, mais básicas, dos qubits, a gente tem que representar, a informação com 0 e 1, então, sabe, aquelas rotações, que eu falei antes, lembra que é sempre o contrário, nesse caso, a gente tem a representação, então, a gente tem aqui, o spin da partícula, a rotação, estou pegando de uma tese, do Benetti-Tripshort, é, embora seria melhor na mão, mesmo, mas, eu com o mouse, fazendo na mão, acho que ia ficar muito feio, enfim, e aqui, a gente tem a apresentação, de, é, com a anotação de Dirac, aqui, de um qubit, né, esse tracinho aqui, a anotação de Dirac, nesse contexto, da computação quântica, nesse caso aqui, representa o qubit, né, e aqui, a gente quer representar, as, as ondas, né, perdão, os spins das partículas, dessa forma, né, que, é, outra forma, de, phase flip, dessa partícula, usando números complexos, naquela rotação, que é individualmente, aqui, é um inner product, inner product, eu não sei como é em português, de um grupo de vetores, que, pode ser apresentado, essa forma, esses qubits, e aqui, é a apresentação de dois qubits, apenas, depois, em forma de vetores, pode ser apresentado, quatro ou n qubits, também, da mesma forma, né, no contexto da esfera de bloco, aqui, usando, uma, um livro do, do Felipe de Laflame, da Mosca, né, Michelin Mosca, que tem umas teses bem interessantes, é, que eu já falei, no, no canal, né, principalmente, uma sobre, o número de qubits necessário, relacionado a, o algoritmo de Shore, né, sugeriu, vinte milhões de qubits, é um paper muito interessante, dos mais importantes, essa é a minha opinião, é, computação quântica, né, o algoritmo de Shore, que eu não vou falar aqui, mas eu já falei, em outros episódios, né, então, aqui, de novo, a gente tem as polarizações, de qubits, representadas, finalmente, por essas spins, das partículas, a gente tem o, tem o, tem o, o tensor product, que eu vou definir visualmente, posteriormente, mas, basicamente, uma forma matricial, de você, meio que, economizar, espaço, escrevendo, um grupo de matrizes, que formam tensores, né, que vai ficar claro, visualmente, depois, que, no caso de, aqui a gente representa, como formas de função de onda, contexto matricial, depois a gente quer representar, ela como, I-game vectors, no contexto matricial, desse sistema, né, eu creio que vai ficar mais claro, depois dessa parte, basicamente, são componentes de matrizes, você tem que usar, para categorizar, o que a gente chama, de, hybrid space, que é, a soma de todos os estados, quânticos desse sistema, enfim, esse é um tensor product, então, é um, produto tensorial, de matrizes, que é repressado, por esse, xzinha aqui, com um círculo, e que no fim, fica dessa forma, com essa disposição, e vira isso aqui, então, quando você pensa, nisso aqui, você tem que apresentar, é, pensar numa forma tensorial, associada, essas matrizes, no contexto quântico, né, matrizes, tem tudo a ver com computação quântica, é, tipo, é extremamente necessário, que você entenda, a algebra linear, matrizes, de forma bem, assim, no mínimo, para você conseguir, entender as coisas, relacionadas a esse tema, até para ler livros, e tal, nesse tema, aqui a gente tem, outro, no contexto de informação, né, a entropia de Xeno, que é a capacidade de computação, relacionada ao sistema, de informação, a ser processada nesse sistema, e a entropia de von Neumann, como se fosse a entropia de Xeno, a quantidade de informação, no sistema, só que no contexto quântico, de um hybrid space, que é o trace, que é a soma de todos os elementos diagonais, de uma matriz, essa matriz, esse, o row aqui, que é tipo um pezinho, e o log dessa, desse row aqui, é um tipo de entropia, em certeza relacionada a um sistema, e aqui, é um exemplo, da, dessa expressão, que a gente tem aqui, os eigenvectors, que é esse lambda, de um, produto intensorial aqui, matricial, de temperação, de tudo isso, né, é o trace do sistema, essa aqui, essa aqui é a forma mais detalhada, disso daqui de cima, e vou mostrar em programação, posteriormente, tem também uma, as principais formas de entropia, que o, Nielsen escreve no seu, doutorado ali, aqui é de von Neumann, que é o menos trace, do, do operador, vezes o logaritmo, desse operador, que infelizmente, é muito difícil de, usar isso, no contexto que eu vou usar, tem a entropia relativa, de um sistema, entropia condicional, e a informação mútua, mútua desse sistema, lembrando que esses S e A são, é, são uma entropia, uma forma de entropia, desse sistema, né, e o B também. Então, o que seria o trace, né, seria a soma de todos os eigenvalhos, de uma matriz, então, eu pegaria esse, essa parte aqui, o A11, que você aprendeu na escola, essa parte aqui, essa parte aqui, e fazer um X, um corte assim, tipo um saque de folha. Então, vai ser o 1, essa matriz aqui, 5 e menos 5. Então, já sabeu o trace, que é o TR, dessa matriz lá, é só eu somar, aqui começando com o valor 1, 3 elementos, que aqui a gente só tem, 1, 2, 3 elementos, nessa matriz, se fosse 4, 5, esse 5 aqui em cima, de todos esses elementos, que a gente chama de II, que é a linha, diagonal desse contexto. Aqui é o A1, mais o A22, e o A33, que vai dar 1, mais 5, menos 5, vai ser igual, então o trace dessa matriz aqui, vai ser 1. Por que é importante o trace? Para você, no contexto de uma, de você mensurar o sistema, principalmente no Hebert Space, no grupo de estados quânticos, você quer, também, não só nesse contexto, mas também, você vai afastando a posição de, representação de, posição de, partículas no Hebert Space, também, mas nesse contexto aqui, o objetivo, é, medir entropia, né, somente entropia, mas é usada para outras coisas também, nesse mesmo contexto. Então, com o Python, a matriz comum, aquela matriz que a gente viu anteriormente, usando, a função, do NumPy, de matriz, a gente usa a mesma função também, para o trace, que é a mesma matriz que eu mostrei antes, você vai ver que é 1, né, 1 mais 5, menos 5. E aí, eu vou instalar aqui uma, eu já mostrei aqui um outro vídeo, na verdade, no Matemática ComPydo, que eu fiz no canal. Vou instalar aqui o Qtip, que é uma ferramenta, uma library, né, de Python para a computação. Eu estou usando o, o Collab, do Google, para fazer isso aqui, esse, é, esse ponto de exclamação pip, é uma forma de instalar, essa ferramenta, para você instalar libraries, no, na parte de programação, aí eu estou importando, essa mesma library, estou printando, um objeto mais básico, que é o, que o object, é uma função dessa library, que vai dar o objeto, aqui, né, eu clico, por trás dela, assim como o Qskit, tem um compadre, um compadre, compadre no tudo, e, pelo menos, o Qskit é sem, tem que ver direito, e aqui o trace, de uma matriz, não é entropia ainda, de vinaima, você teria, que fazer vezes, o log, desse x aqui, só que por algum motivo, dá erro, eu não consigo, calcular, pelo menos, usando essa library, entropia de voy norman, facilmente aqui, basicamente seria a soma, de todos os zanguei vários aqui, essa entropia, incerteza relacionada, ao sistema, essa quantidade de informação, nesse caso, eu dei esse valor aqui, o trace, apenas o trace, esse objeto quântico, tem como você usar também, essa library, só para mostrar mesmo, representando tensores aqui, que eu mostrei anteriormente, de uma forma mais fácil, esse é um exemplo, no IBM Quantum Experience, que é uma plataforma gratuita, você faz a conta, computação quântica, computadores quânticos, de verdade da IBM, é computação quântica, na nuvem na verdade, isso não é uma coisa nova, é bem antiga na verdade, eu tenho minha conta nisso daqui, há uns 4 anos já, então é bem, não é novo, mas tem mais funções agora, parece, então, esse daqui é um tipo de, porta lógica, que a gente viu antes, é o, ry, que é uma rotação de PSOB4, a Hadamard Gate, a Identity Gate, Z Gate, aqui são, acho que pode ser o fone, não, é o CNOT, e aqui, são os misturamentos, um, e, um, tchau, aqui são os misturamentos, aqui são as bases computacionais medidas, e aqui, na esfera de Blot, a medição aqui, tem, por exemplo, isso aqui é um exemplo de teleportação quântica, com, três quibits, mas, se você usasse, por exemplo, tem outros tipos de, algoritmos que você pode pôr aqui, que, basicamente, é, vai ter vários estados mostrando, na esfera de bloco, tipo, 20, 40, enfim, uma coisa, o IPM fez uma coisa muito interessante, que você pode tanto programar, de forma, padrão, isso daqui, como usando, essas imagens, que representam as portas, as lógicas, da computação quântica, então, você tem que, pode programar, nesse contexto, obviamente, uma forma mais básica aqui, né, mas, só arrastando, as imagens, e construindo, esse algoritmo aqui, não é difícil fazer, enfim, esse aqui, é um algoritmo, que você pode usar, no, 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 eu fiz um vídeo mostrando, eu acho, hoje em dia, antigamente não, mas, hoje em dia, você pode até escolher, o tipo de computador quântico, que você quer usar, né, aqui com 127 qubits, né, que é mais computação, não sendo utilizada, enfim, tem um, um post mostrando, o algoritmo de Grover, que é um algoritmo, para você achar colisões, em bancos de dados, que no futuro, se ele for realizado bem, ele pode ser, uma ameaça, segurança, de hashes, que por exemplo, são usadas, na criptografia, e em, para arrastar, da bitcoins, por exemplo, a criptomoedas, no futuro, talvez, o investimento de Grover, ferre isso, né, basicamente, é uma forma mais rápida, de você achar colisões, em bancos de dados, usando a computação quântica, né, nesse momento, não é realizada, num ponto de vista, que a gente gostaria, né, esse, é, do push, da IBM Experience, é uma, uma, representação, clássica, usando esse algoritmo aqui, que é esse aqui, que é a forma, de você, pesquisar, nesse contexto, que se chama de carries, né, relacionado a esse banco de dados, né, vamos supor que eu tenha, um banco de dados, de hashes, hashes, uma sequência de caracteres, que são minhas senhas, no Fortnite, sei lá, são senhas, de jogos que eu jogo, aí eu coloquei em hashes, pra ela ficar craqueada, perdão, pra não ser craqueada, e aí, vamos supor, eu quero quebrar, eu quero quebrar esse hash, posso abrir informação ali, eu posso coletar, um, fazer um banco de dados, de hashes, gigante, que tem, bug de habitats, e achar colisões, nesse hash, pra fazer esse hash, ficar, inseguro, tem hashes, por exemplo, tipos de hashes, que são inseguros, o SHA1, por exemplo, é inseguro, é uma forma de hash, e nesse caso, você quer, fazer carries, que são representadas, por fim, como, tem uma explicação, mais detalhada, ali no post, como a risco, da idade 1 sobre n, que é o número, de elementos, que eu tenho nesse sistema, meu algoritmo, rodando a velocidade, de big O notation, né, que é o big O, mais quadrado de n, que é bem rápido, que é uma forma de carry, muito mais rápido, se você, fosse só, big O, N, sem esse, essa raiz quadrada aqui, já seria rápido, seria linear, seria, impossível, no contexto de hashes, e a questão é que, eu não, peguei imagens, relacionadas a, esse contexto, mas basicamente, como é um vídeo aqui, eu vou fazer algo diferente, porque aqui é um vídeo, não, um podcast, né, então, eu vou vir aqui, é, teoretico, não, complex, complex, teoria, ver se eu tenho aqui, P versus, NP, wiki, só que eu tenho que achar que eu quero, só que esse daqui não é o suficiente, pode ser um computational, complex de, classes, vamos ver agora, é isso que eu queria, basicamente, isso aqui é importante que eu expliquei, porque eu não coloquei imagem ali, se essa notação aqui, fosse, P, ou N, seria nessa classe aqui, de algoritmos que rodam, e velocidade polinomia, que é um algoritmo que roda, em uma velocidade polinomial, é que você resolve rapidamente, por exemplo, você quer resolver, é, um, você quer fazer um algoritmo, para resolver, recriar mapas de Minecraft, em uma resolução tal, e aí, ele pode estar, se ele rodar de forma linear, ele vai estar na classe P, se, não existe nenhum algoritmo eficiente, que computa isso rapidamente, conforme, N, que é o número de quantidade de coisas, nesse mapa de Minecraft, aumenta, então, ele pode ser da classe, P, hard, ou N, complete, N, P, de hard, você, não, acho que, se não, não consegue verificar, se tem uma solução rápida ou não, tem a parte, a parte do XP, que é pior que NP, que você não tem nem, como, provar, que existe uma solução rápida, desse problema, então, a gente tem três partes importantes, problemas que são fáceis de resolver computacionalmente, com algoritmos, problemas que são, um pouquinho mais, difíceis, por exemplo, o envelopamento de proteínas, que é Protein Fold, recentemente, foi resolvido usando 3D de artificial, então, tecnicamente, ele está na classe P, atualmente, mas, antigamente, era considerado NP hard, então, enfim, se eu pôr, por exemplo, aqui, rapidamente, NP hard problems, deixa eu ver se tem uma lista, para eu, conseguir mostrar, aqui não, aqui, por exemplo, são exemplos de problemas que são NP hard, porque você não consegue achar uma solução, você não tem nenhum algoritmo, que não achar uma solução, por exemplo, que existe uma solução, né, como, um problema conhecido, que é o click cover, vou pegar uns que eu conheço, né, graph coloring, que é um bem conhecido, que você tem que colorir os gráficos, que você tem que colorir os gráficos, dentro de um contexto de, de vertices conectadas, deixa eu ver o que eu conheço, integra programming, também conhecido, NP hard, home tone on path, também, tem o, NP complete, que é o, travel salesman, romper aqui, 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 tá, NP complete, né, só que não tá, outra vez, eu sei, cycle rank, também é conhecido, 3SIT, enfim, tem um monte, vertex cover, só problemas, coisas, NP hard, até recomendo um filme, traveling, movie, tem esse filme, chamado, traveling salesman, essa é a capa do filme, mas se acha online, é um filme muito bom, sobre exatamente esse tema, que a questão é, será que, todos os problemas, NP, estão dentro da classe NP, quer dizer, todos os problemas, que são considerados NP, que a gente vê aqui, são resolvidos, de forma polinomial, vou fazer aqui, minha lista, sumiu, aqui, todos os problemas, que estão aqui, eles tem uma solução, polinomial, tem também a questão, de que se você resolve, tria e site, por exemplo, um dos problemas, NP complete, se resolve todos, os outros problemas, que estão aqui, porque são muito relacionados, na verdade, todos estão relacionados, através dos gráficos, outros não, mas a maioria, enfim, tem muitos aqui, e antigamente, o chamado, protein fold, era um problema, NP complete, se eu vir aqui, protein fold, deep mind, eles tem essa ferramenta, chamada alpha fold, que resolveu esse problema, que era NP complete, enfim, por que eu falei isso, basicamente, isso daqui, é uma solução, em velocidade polinomial, de um problema, que não tinha solução, eficiente, ou seja, você não tem nenhum algoritmo, para craquear hashes, e dominar todas as criptomoedas, enfim, embora você precisaria, também, quebrar outro tipo, de criptografia, chamada RSC, mas, se você conseguisse rodar isso daqui, do jeito que, o Grover diz, no seu paper, você poderia, acabar com, várias questões, relacionadas à internet, que usam hashes, que precisam usar hashes, né, enfim, algoritmo de achar, colisor, no bloco de dados, usando computação quântica, tá, classicamente, a questão é, tem problemas, que, da computação quântica, que são melhores, da computação quântica, mas tem problemas, que na computação clássica, é melhor que quântica, nossa primacia quântica, não é tão, tanto que as pessoas pensam, aí tem essa, é aquele, aquele código em Python, ele gera, esse exemplo, usando essas carries, do, algoritmo de Grover, né, que obviamente, está usando a computação clássica, aqui, enfim, conforme as, a quantidade de bits, vai aumentando, enfim, esse é um exemplo, do Chris Kitt, no blog do Chris Kitt, sobre o, do algoritmo de Grover, né, na parte em código, e a parte em, representação gráfica, né, no Chris Kitt, você pode montar, com, a da Marguetes, eu não sei, eu não esqueci o nome, desses X, enfim, agora, eu quero falar, só para terminar, né, alguns limites, e algumas questões, relacionadas, a, essa questão aqui, ao, ao, os limites relacionados, na computação quântica, né, esse limite de Landauer, eu já falei, no último episódio, no podcast, o que que é o limite, de Landauer, ele diz, que na computação clássica, também, fisicamente, dá um limite físico, que diz que, deixa eu arrumar minha mouse, que diz que, toda a computação, transítulos, por exemplo, é uma dissipação de energia, com a constante de Boltzmann, a temperatura, log 2, então, essa é a dissipação de energia mínima, que, é, dissipada, a energia inútil, que é perdida, né, e qualquer, mínima, relacionada à computação, então, você tem lá, seus transítulos, e os transítulos do mínimo, vão dissipar isso de energia, porém, tem um paper, que eu, que você tem no último episódio, do podcast, que mostra, que esse limite, não é só, computação, clássica, mas também, na computação quântica, então, por mais que, pela computação quântica, ser reversível, eu já falei isso, no podcast, ela, gasta menos energia, ela dissipa menos energia, do que os computadores clássicos, de Turing, né, originais, o celular que a gente tem, nossos computadores atuais, nossos videogames, enfim, na computação quântica, a gente também, tem esse limite de landauro, tem um limite mínimo, tipo, o computador quântico, para fazer as mesmas coisas, que o clássico, ele gasta menos energia, mas ainda assim, ele dissipa energia, tem caras que criticam, e isso diz que, esse limite de landauro, não é tão verdade, e que é mais uma generalização, de um princípio, que talvez não seja, um, subquipar tudo, né, mas enfim, existe esse teorema, tem o teorema de Roulevo, também, que diz que, tem um limite, relacionado, a quantidade de informação, que pode ser acessível, no estado quântico, no qubit, por exemplo, então, que é definida, da forma de entropia, a gente tem aqui, a entropia de Voinoima, entropia clássica, de Xenon, se não me lembra, e a gente tem, essa representação, associada, ao, ao que pode ser acessado, dentro de uma, de um estado quântico, de um operador quântico, no computador quântico, tem um, tem um limite, né, uma upper bound, que a gente chama, lower bound seria o limite mínimo, upper bound seria o limite máximo, tem, tem lower bound também, na, na computação quântico, mas, tá falando aqui de um limite, pode ser realizado, em que essa parte aqui, o S, a entropia de Voinoima, na verdade, não é essa parte aqui, não, na verdade, é, a entropia de Voinoima, é esses dois aqui, enfim, tem também, um que eu citei anteriormente, que é o Margulis, Levitin, Theorem, se o relevo bound, relacionando a quantidade de informação, que pode ser cessada no estado quântico, e, o limite de Landauer é, a dissipação de energia mínima, de um estado quântico, de computação quântica, na verdade, esse teorema diz que, tem uma taxa de computação máxima, permitida na física, dentro de um volume, de matéria, então, que é infinita com essa inequalidade, que é desse paper aqui embaixo, que ele explica com mais detalhes, basicamente, é um limite, físico, associado, ao quanto de, de, de threshold, que eu creio, poderia dizer, não sei se pode ser dito como threshold, mas é a taxa relacionada a operações, dentro de um, de um volume, de massa, né, tem também, eu até fiquei meio, distância daqui, mas eu já falei em outro episódio, né, que é, relacionada a entropia, de Hawking e Bankstein, em buracos negros, né, mas aqui chamada, de Bankstein Bound, né, que é o limite associado, a quantidade de informação, que pode ser contida, no sistema físico, aqui a gente tá falando, a rollable bound, é o que pode ser acessado, e aqui, é o que pode ser contido, no sistema físico, tem relação, né, mas aqui é relacionada a entropia, tudo tá relacionado, rollable bound, backstein bound, enfim, mas é o limite, o que pode ser contido, né, é o upper bound também, do doutorado do Nielsen, ali tem uma citação, que ele diz, do Rolf Landauer, que eu citei anteriormente, que eu achei muito pertinente, porque quando eu li isso daqui, eu falei, nossa, isso daqui é literalmente, um resumo, de toda a teoria da informação, um resumo, por mais uma frase tão pequena, tem três palavras, apenas em algumas conjunções, como que, isso daqui é realmente, algo tão importante, pra mim isso daqui, define toda, a teoria da computação, toda a informação é física, então tem informação, que não é física, então quando eu defino, a entropia do universo, é uma coisa física, quando eu defino, a entropia, de uma panela, de feijão, queimando, tem uma lista de temperatura, constante de bolts, nas partículas, movimento braniano, delas, é toda a informação, ela é física, a gente representa fisicamente, mesmo as operações em bits, na computação clássica, que está sendo realizada, no seu computador, pode ser representada fisicamente, toda a informação, que é computável, é computável, porque é física, então na química, na biologia, em tudo, na física, na astronomia, toda a informação, é física, então pode ser computada, e relacionado a isso, a gente tem uma coisa chamada, limite de Bremer, esse paper que eu achei, é pequenininho, mas é muito condensado, é muito interessante, de um cara que eu não conhecia, do Gnady Borelik, que ele diz sobre, quem teve o resultado inicial, foi o Bremer, na década de 70, que é outro cara, mas que é um limite, de capacidade de operações, por segundo, fisicamente, não importa que computador, você tem, além dos outros limites, que você tem, tem esse limite, de capacidade de operações, por segundo, são 10 elevado a 47, por massa, por massa, massa, por massa, por massa, que é relacionado, a relação de massa, energia, de Einstein, mc é igual a, e igual a mc ao quadrado, não, relação entre massa e energia, que literalmente massa, é igual a energia, é igual a massa, se o corpo tem massa, ele tem energia, ele tem muita energia, ele também tem muita massa, enfim, essa relação, define a operação, por conta de 70 por segundo, até porque a gente tem, se a gente considerar, a que eu estou generalizando, se você pesquisar nesse tema, que eu estou falando aqui, é meu achismo, tem um limite, de não dar, se ele realmente, é o que é, também relacionado a isso, a relação de massa e energia, também é relacionado, porque, se eu tenho uma quantidade de massa, eu tenho uma, é que eu estou fazendo computações com ela, eu vou ter uma, também uma, uma quantidade, maior de energia, que vai ser dissipada, a limite de landauro, por, por parte física ali, que está operando ali, com o trânsito de vinho, eu creio que essa, a questão de massa e energia, de Einstein, também está relacionada, ao, ao limite de landauro, né, ao princípio de landauro, enfim, também é relacionado, ao princípio da essência de Heisenberg, a gente não pode saber, o aumento, e a posição da partícula, ao mesmo tempo, se a gente soubesse, o limite de landauro, de Bremont, né, seria, resolvido, parece que também, se você ter, quantum memory, né, esse problema seria resolvido, mas enfim, a gente não tem, no momento, memória rancuante, tem paper, sugerindo isso, já falei isso, em outro episódio, e o vídeo do canal, e eu terminei por aqui, então, eu já terminei, todos os temas, que eu queria falar, e o que eu falei, era o básico, do básico, do básico, e eu tenho uma denda, do paper, do, do Bremont, perdão, do Gorolick aqui, que eu queria falar, sobre, é, quantum gravity, que é importante, no contexto, da, esse limite, se a gente tiver, uma teoria de quantum gravity, a gente poderia, talvez, esborrar esse limite, talvez, eu vou dizer aqui, que, os limites, quânticos, da relatividade geral, são realmente, um problema, para quantum gravity, para você quantizar, na verdade, que foi descoberto, em 1935, por Matt Vey, Brunstein, que não teve, muito tempo, para desenvolver, o que é chamado, de CGH Physics, que, quando ele estava, nesses 30 anos, ele foi, preso, e executado, durante o grande terror, na aliança soviética, então, não sei muito, sobre a história, do grande terror, quem pode falar, sobre isso, é o brasão de armas, o português, Vascaíno, que manja tudo de história, sobre o grande terror, mas parece que, esse físico, especificamente, foi perseguido, nessa era, e, eu estou citando isso, porque, é uma coisa, meio, meio chata, né, novos, ia acontecer, coisas assim, questões políticas, envolvendo um físico, que, quem sabe, contribuiria, contribuiria, um pouquinho mais, com a teoria de quantum gravity, não faria, que ele, poderia resolver, esse tema, que não tem solução ainda, mas é triste, né, que, uma questão política, afetou, a vida desse, jovem físico, que motivei, Blahnstein, enfim, tudo que eu falei aqui, como título disso, é o básico, só que, nesse básico, eu já falei, eu não falei, muita coisa, coisa que eu já falei, em outros episódios, que eu acho importante, principalmente, o hype, na computação quântica, não faz sentido, por quê? Porque tem vários problemas, o Scott Harris, em várias palestras, principalmente em palestras, ele fala sobre isso, no seu blog também, o Scott Harris, é um cara muito importante, para esse tema, e o livro, que eu gostei anteriormente, recomendo muito, ele mostra, em várias palestras, que vários problemas, na computação clássica, tem uma solução, atual, melhor do que, na computação quântica, mesmo, a inteligência artificial, eu já falei, em outro episódio, sobre, quanto machine learning, né, usar inteligência artificial, com hardware, de computação quântica, mesmo nesse contexto, tem alguns problemas, inteligência artificial, como suporte, vector machines, e outros tipos, de algoritmos, que são resolvíveis, melhor, para computação quântica, são todos os problemas, na ciência da computação, que podem ser resolvidos, né, a questão do NP, igual a P, né, a gente não sabe, se, todos os problemas, da classe, da classe NP complete, são resolvíveis, polinomialmente, ter uma solução, rápida, e não necessariamente, a computação quântica, vai fazer todos os problemas, que eu mostrei ali, que não tem uma solução, eficiente ainda, não tem um algoritmo, que alguém montou, que é eficiente, se você quiser, você pode tentar, fazer um algoritmo, que é eficiente, baixar números primos, de uma forma, extremamente rápida, mas, é, a questão é, existe esse algoritmo, quem que é capaz, de construir, tal algoritmo, e, eu creio que, a questão é que, nós não somos capazes, né, eu creio que Deus, pode, ele sabe, né, como resolver, classicamente, todos os problemas, NP complete, é nossa ignorância, que nos faz, não conseguir, resolver, classicamente, tudo, não sei, né, eu sou ignorante, também, não sei nada, posso dizer, que nós não sabemos, nós somos ignorantes, né, e, será que a computação, quântica, vai resolver isso, será que, quanto o machine learning, né, vai resolver isso, né, nossa ignorância, sobre algoritmos clássicos, a questão é que, não, vários problemas, são, mais facilmente, resolvíveis, com o computador comum, que a gente tem hoje, sem usar hardware, quântico, porém, vários problemas, na física, da química, são melhor resolvíveis, na teoria dos números, com computação quântica, principalmente, fatoração de números primos, que é o algoritmo de Shorn, encontrar, colisões e banco de dados, com o algoritmo de Grover, o algoritmo de Deus, de Rosa, de Simon, também, tem tomo provar, que a computação quântica, ela é superior à clássica, porém, em alguns contextos, não todos, talvez, também, mostre, também, a nossa própria ignorância, sobre computação quântica, então, tudo que eu, tudo que eu falei, existe muita ignorância, nossa ainda, sobre esses temas, né, em outras palavras, nós somos burros, nós não sabemos, como resolver, diversos problemas, por que, por causa da nossa ignorância, porém, por isso, que tem que ter mais pesquisa, em matemática, inteligência artificial, em computação quântica, para que a gente saiba, se P é igual a NP, e, quem descobrir isso, realmente, é, foi revolucionar, a física, e a computação, porém, a computação quântica, no momento, não provou, que ela pode dizer, que NP, é igual a NP, a P, no contexto da computação quântica, tem até, uma classe, da teoria, da complexidade, computacional, chamada BQP, que é exatamente, para a computação quântica, né, eu já falei isso, do episódio, né, várias coisas, que eu não falei aqui, eu falei em outros, outros vídeos, né, então, recomendo que você procure, no meu canal, vídeos desse tema, tem um episódio, que eu falei, sobre a história, da computação quântica, os principais ativos, é importante também, para você saber, como as coisas foram, sendo construídas, desde o Stephen Wiesner, até a, criptografia quântica, do, Bennett e Brassand, enfim, era isso, queria que eu falei, de tudo que eu queria, até o próximo episódio.